Vou pegar uma Bang aqui, pegar uma Smoke Vai ser Rush B E vou fazer uma brincadeirinha aqui no Bomb 7B Pra cá, hein, brincadeirão Vou tentar dar uma marutada Acho que é B Tá meu, pega a costa O que aconteceria se alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO Eu apresento para vocês o Keydrop O site de abertura de caixas mais utilizado no mundo O Keydrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar Incluindo caixas baratas que podem te dar facas E acessando o link da descrição Ao utilizar o cupom DOG Você ganha 10% de bônus Além de 50 cents de graça Para abrir uma caixa gratuitamente Acessando o site pelo link da descrição Fazendo qualquer depósito com o cupom DOG Você pode preencher o formulário E participar do sorteio de dezenas de facas E uma skin extremamente rara Keydrop.com segue a caldo cachorro Boa noite, boa noite Oi manote, oi manote Boa noite, boa noite Boa noite Brasileiros agora, rapaziada Pelo nome Bora, bora Bom, bora então Faz uma smoke aí Que céu Liga o microfone aí e fala alguma coisa Vamos ver se eu escuro Não tem como não ouvir Mas ó Dois na base, cara Um só agora Time firmeiro, time comunicativo Galera quer jogar Isso importa e importa muito, mano Quer comer? Vambora Olha o cara pegando piques agachadinho, velho Tô matando com o cara Cara na volta Tô da face, cara na volta Volta, volta, volta Vamos voltar, galera Que isso? Falou que tava aqui Ninguém falou nada Vamos, vamos Fingir que vai ser A e vamos voltar B Até aqui, até aqui, até aqui Agora vou lá mesmo, né Boa Simista Gostou, né? Gostou, né? Dropei aqui mesmo Gostou da butterfly? Sinista Ganhei aqui mesmo Tá doidando essas caixas, velho? Aham Puxou banana Michel O que você falou, moleque? Temos um plan... Nossa, o maluco tá muito lagado, velho Tadinho Nem percebi, cara Amigo, deixa eu começar... Vou te jogar também Vou jogar cê Linda, vocês jogaram muito Dropa uma E-Juice, por favor Aqui atrás, malp Malpizinha Aparece, por favor Valeu, amigo O que que é isso? Outro foi de base Eu não tenho quatro Mas não tem problema Tá suave, tá suave Tô invisível Tô invisível Tô invisível Mano, o cara não percebeu, cara Como assim, velho? Dropei duas vezes a Tech-9 E a AWP Meu, pô Pode entrar que tá livre, amigão Pode entrar Quer dizer, não tá mais... O internet tá aparecendo Que tá na África Tá no buraco Tá no buraco aí, mano Na esquerda e sim Embaixo, embaixo Ah, mano O primeiro desse cara apareceu, velho Vamos, galera Vamos ganhar esse jogo aí Passar uma call aí, ó Puxa, MF, Nip MF, Nip B Pô, tô lagado, cara Tá estranho, mano Sei lá Fica mais esquisito MF, galera MF Os caras não sabem onde é MF Matar esse alvo aí Cara, como que eu não morro? Ah, do cara tá aqui, ó Pode entrar, pode entrar Provavelmente tá em MF Boa Dá mais um Ui Alguém de real Eu aceito Amo alto, na moral Sério, é uma pantura Na moral Nossa, que cara fofo, velho Rapaz, é da gente boa Todo mundo passa no caldo Tem uma boa aí Vou matar esse cara Mas tem mais um, né? Não dá pra ver nada Ó, dá um ligue nessa play, rapaz Bang alto, bang alto, bang alto Bang alto, bang alto, bang alto Bang alto Vou morrer Rápido Eu não quero morrer O cara tava base já Ô, Rocha, vai plantar não, amigão? Tá base Ah, mano Caralho, o maluco tinha acabado isso aí de lá Mano tá de USP Pode comer ele Tá onde? Na base Base CT Ixi Ele acha que é B aí de CT, eu acho Boa, galera Mais um round aí pra 9 Excelente Fazer uma play aqui, mano Interessante Eu coloquei nessa partida a rapaziada da Hunstman Lá de CT Pra gente ver um pouco lá dentro do jogo também, né? Óbvio A gente compara com essa Butterfly Mas não deixa de ser uma faquinha interessante Marcar a janela ali Não, pra gente não ver Caralho, não tem cara a viver aí Não vou gastar esse Smoke, não Vou até pular certinho na cabeça dele, véi Só que a granada dele vem na minha pouca Ó, deu um lirinho Botobo Botrote 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 Nossa Onde tá o cara, velho? Ida tinha um marotado Ué? Rapaziada, a ruxa é bem aí, mano Confia O xizinho da gostoso Relaxa, viada É só falar Mas ninguém segue call também, hein? Pelo amor de Deus Tenta tirar e colocar no computador aí Às vezes funciona, não, mano Ó, o Michel tá jogando Vou deixar o Michel ceguinho aqui Não, tá só Não deixei, deixei o amigo dele Só Ó, rapaziadinho Tá fácil Fala assim É porque eu comecei a jogar agora com essa merda, essa internet de favela Fala assim Olha aí Legal, mano Eu gosto dessa girada que ela dá Acho o mínimo interessante Vai pra um de vocês, né? Vou aproveitar aí Por mais cinco dias Que é o que resta aí no tradelok Depois eu vou mandar pra alguém Que me chama lá no Instagram No print do vídeo que eu adropei E ó Vai ser pra cá, hein, a brincadeira Vai ser pra cá, hein, a brincadeira Vou tentar dar uma marotada Acho que é B É A, é A Acho que é A, não É a perma Também vou pegar a costa Inacreditável Mandou muito, hein Sai daqui, lagado Mandou muito Ele foi plantado no lugar perfeito, mano O cara plantou no lugar perfeito Adorei Ai, gente É a jogada mais satisfatória De ser assim Mano Tá entrando Eu acho, hein, tapete Eu acho Isso foi lindo, hein Isso foi maravilhoso Muito engraçado, mano Nossa E ó Tem seu verde argentino, mano Aparentemente Olá, manitos Olá, amor Não sei se ele me chamou de mano Ou mono Ó, de lado Vai, entra aí Ah, quem que vai baitar aqui Isso mesmo, Anito Gente Eu vou cair Vou dominar esse CT aqui Tá mais que limites fazer Vamos, clã Esse rod aqui nós não perde Tome Vou pegar essa USP aqui Não ganhou mais Não ganham, papai Não ganham Butterfly deu sorte E aí, rapaziada Tudo bem, manitos Como é que é Argentinos Crianças Vamos ver se as crianças Argentinas Estão educadas Olá, olá, manito Me pode dizer amor Que? Não entendo nada Que esse kid tá falando Galera, entra aí, mano Entra, entra, rapaziada Ruxa Ruxa Olha a Lara A Lara tá jogando Vou ter que ir pra plantar, né Meu Deus Pô, tô certo Vai morrer Vai morrer, amigão Você que fuma maconha Vai morrer Vou passar pro ele aqui Que vai dar ruim Ó, olha o Costa matando Mano, esse smoke aqui quase me ferrou, tá, rapaziada Não sei o que eu fiz No verdade eu sei Eu ia pegar o pixel da bomba e só ficar mirando na smoke Mas me perdi depois A gente tava outro Manitos, vamos ruxar a Jogando pra estes Vamos, 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 vamos Aham Seguindo a cala, pelo menos Gostei, ó Banguei Vamos tá certo Tem que comer pro CT, rapaziada Olha a bangueira Vai, galera Tem que comer, não precisa ter medo O importante não é o tamanho da varinha E se a mágica que ela faz Esse é o pixel E quando você escutar o terra plantando Não tem erro, cara Não tem erro Aí, deu merda Errei o pixel Errei o pixel Errei o pixel Algo deu errado Me droga Me droga O na Te doi o na K H Estou na K, mano Estou na K Ai, você tá me tirando No Brasil, estou na K, mano É? Ó, vou ignorar o CT Não vou entregar, né? O último tá aqui Eu escutei Aí, matou Não dá Vamos ser pesada, rapaziada Essa pesada é nossa Não tem como perder Ou tem, né? Quer dizer, às vezes não Ó, vai ser pra cá, gente Tá olhando o quê? O que você veio checar aqui, amigão? O que você veio checar aqui, amigão? Tá olhando o quê? Gira de merda Eu falei isso, cara Ganhou, ganhou Ganhou isso Eu acho que ele tem que pegar Tô falando Tô falando, tô falando Ganhou, mano O cara caiu, mano Caiu mesmo Eu vou ficar aqui Tô nem aí Vai ficar um X1 Eu vou ganhar No Ninja The Fuse Instant Pode notar Ó Peguei esses Smokes lá na B Pra ele vir lá Tadinho 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 Que eu prefiro esperar Mas Tropar uma Bang aqui Pegar uma Smoke Vai ser Rush B Vou fazer uma brincadeirinha Pra ele Vai ser Rush B Ele vai girar pra B Presta atenção que ele vai girar pra B O que aconteceria se alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? Não Mano, tô engraçado Mano, tô engraçado mesmo Você é muito boludo Muito o que? Boludo, manito Agora eu vou ter que ganhar essa partida Não, 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 não Não, não, não Não, não Que isso, mano? Boludo, tô humilhando aqui Cara, não fiz nada pra esse cara Parece que é apenas um telefone Vou roxar aqui de faca na mão Olha como ela brilha Não, gente Segura um pouquinho mais aí Olha isso Meu Deus, gente Não entendi esse final Perdemos, rapaziada Essa partida aqui nós perdeu Vou falar a real Que essa partida aqui nós perdeu Tá ligado? Não tem como ganhar essa partida O jogo acaba 9 No máximo o empate ainda tá no lucro Mano, olha esse Cabeça, cara Meu Deus do céu Tem uma arminha aí pra nós? Deixa eu bangar na frente Nossa, caguei Aqui eu caguei um pouco Esse cara tá marutado aí também Me desce a K, mano Olha a responsabilidade Vai tomar também Bobão Tem que dar o pre-fire O time vai perder esse round Nossa, passou, passou marutado Volta, volta e mata, cara Mano, você passou marutado sem querer É só pegar de costas Meu Deus do céu Não tem kit, cara Defusa Eu achei quanto ia O bonequinho ficou todo Reduzido Música